Você Você pode sair com quem quiser Tentar me esquecer quando partir Você pode ter outros pensamentos Esquecer nossos momentos Você não vai conseguir O que passou Foi lindo demais pra esquecer E eu me pergunto por que Nosso amor chegou ao fim O que passou Foi lindo demais pra esquecer E eu não consigo viver Tem você perto de mim Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Foi lindo demais pra esquecer Música aí dos atuais Uma música que marcou muito a época E hoje, não só a época, mas hoje também Hoje a gente Toca muito nessa música nos bailes Uma música muito bonita, muito legal De se ouvir Então, vamos a videoaula De hoje Começando Foi no tom de ré maior original Vamos fazer ela Esse ritmo que eu estou usando aqui É o ritmo Eu peguei um ritmo original Que os atuais usam Você pode usar uma marchinha também No tempo 140 Pode usar uma marchinha Mas eu estou usando um ritmo mais Próximo Da original Fica mais bonito também Fica mais parecido com a original Fica legal Então, começa Vou fazer ela bem lentinha aqui Começa por aqui em oitava Ela é tocada oitavada Ok? Depois eu vou ensinar no final Vou ensinar uma maneira mais simples de tocar Sem precisar você usar oitavas Mas bonito Fica aqui, né? Fica legal Ok? Então vamos lá Tá bem intenso, né? Mais tardinho Uma preparaçãozinha Fica legal Fica legal Fica legal E a peda Fica legal Fica legal Fica legal Mão esquerda é tranquilo, tá? Começando aqui, ó, pelo Sol, né? Vamos pegar aqui, ó, você usa um sétimo aqui, ó, uma nota a mais aqui. Você tá pegando as três aqui, então você usa com o dedinho e você faz essa última nota aqui, né? Quase não dá pra ver, né? Ó, pega as duas junto aqui e fica um sétimo, né? Aí, repete aqui. Sol, né? Sol, Lá, Sol, Lá, Ré, Lá, Você pode sair com quem quiser Ó, legal, né? Tentar me esquecer quando partir Você pode ter outros pensamentos Esquecendo os seus momentos Você não vai conseguir Agora vai ter uma partezinha legal aqui Ó Aqui O que ele passou? Isso é a preparação que ele faz Ó, né? Aí Outra parte São esses os detalhezinhos que tem no meio aqui, tá? O resto é tranquilo Se você que não quiser usar o oitavado e quiser usar uma nota só por vez Então, o teu teclado deve ter o dueto, né? Ou esse que diz isso aqui, Harmony Arpejo Dá pra ver, né? Bem no cantinho aqui, né? É, dá pra ver também, escondidinho, dá pra ver Harmony Arpejo, né? Alguns falam de dueto, né? Que significa duas vozes Você vai transformar uma voz dessa aqui em duas, né? Você apertando ela Ela vai ficar, ó Um, às vezes eu vou começar Ficou legal também Mas claro que o oitaval sempre é melhor Então aqui ó, começa aqui E aí, volta Então as vezes A gente aperta aqui Teria que sair o som de duas Sai uma só Mas é que Quando o ritmo estiver ligado Aí não vai acontecer isso Ele vai sair perfeito Fica legal Pra você que não tem Às vezes muita agilidade Em trabalhar com oitavado Você pode trabalhar Dessa forma aqui Que fica também legal Mas é bom sempre Você praticar o oitavado Porque Fica muito bonito E em muitas músicas Você vai usar Tem algumas músicas Que você usa uma parte Oitavado Outra parte em terço Em terço é isso aqui Uma nota próxima Da outra aqui Então é bom Você ter E pegando agilidade Com o oitavado também Ok? Mas dá pra entender Legal aqui É só ensaiar Que vai ficar Tranquilo Ok? Então e lembrando assim Gente Vocês quiserem adquirir ritmos Inclusive esse ritmo aqui Eu tenho na pasta Nessa última pasta Que eu lancei De bailão Esse ritmo Tá lá junto Se você já adquiriu Essa pasta Você tem esse ritmo E se não adquiriu Você pode adquirir Com a gente aí E além desse Pacote de ritmo De bailão Eu tenho oito pastas Eu tenho oito pastas de ritmo Em vários estilos Tem bailão Tem música gaúcha Tem amado batista Tem sertanejo raiz Tem forró Músicas católicas Então se você quer Precisa Entra em contato com a gente Pelo nosso whatsapp Que tá sempre Na descrição do vídeo Pode entrar em contato Que a gente Informa bem certinho Manda os links Pra você visualizar A demonstração Dos ritmos A gente vai conversando Ok? Então esta é a videoaula De hoje